E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 18 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês as melhores oportunidades para essa sexta-feira, começando aqui pelo campeonato espanhol da segunda divisão que é minha especialidade, Córdoba contra Cartagena, são duas equipes aqui se vocês olharem ativa as notificações estão bem próximas, porém o Córdoba jogando dentro de casa é um bom mandante, enquanto que o Córdoba como visitante não é um bom visitante assim. Para esse jogo aqui eu acredito na vitória do Córdoba, que joga dentro de casa, é uma equipe melhor, tem um melhor investimento, tem um maior XG também, cria muita expectativa, tem tudo para vencer esse jogo e a cotação está boa, então minha sugestão de aposta é vitória do Cartagena. Na Inglaterra, segunda divisão, segunda divisão não, League Two, mas é a quarta divisão da Inglaterra, nessa competição aqui os jogos são bem equilibrados, muito equilibrados mesmo, inclusive o mercado está dando favoritismo para o Chettersfield, que eu não acho, eu acho que o Newport tem grandes probabilidades ali de ao menos empatar o jogo, vencer ou empatar, e aí minha sugestão de aposta é dupla chance aqui para o time do Newport. Olha só, dentro de casa ele já soma três jogos seguidos, três vitórias seguidas, nem três jogos sem perder, três vitórias seguidas, enquanto que o Chettersfield jogando como visitante, olha só, ele é uma equipe que empata bastante, então aqui eu acredito no casa ou empate, na dupla chance do Newport, o handicap mais 0.5 a favor do Newport. Beleza? Vamos lá para a Série B do Campeonato Brasileiro agora, à noite o Brusque enfrenta o CRB, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, nós vemos equipes bem próximas ali na zona de rebaixamento, mas de um lado nós temos o Brusque, que tem ali em 15 jogos 26 pontos conquistados, e a equipe do CRB como a pior visitante da competição. Então o CRB é o pior visitante da competição, em 15 jogos conseguiu apenas 5 pontos. O Brusque não é a equipe que vence muito dentro de casa, mas também não é a equipe que perde muito, é a equipe que empata bastante. E nós temos ali a segurança do empate, porque o Brusque está bem alta. Briga direta contra o rebaixamento, mas o Brusque vem demonstrando o melhor futebol em relação ao CRB, e por isso o empate anula o Brusque, no meu ponto de vista, é bem interessante, e essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês. Por último e não menos importante, o Botafogo enfrenta o Criciúma, e aí depois do Igor Jesus jogar muita bola na seleção, juntamente com o Luiz Henrique, eles voltam para jogar no Botafogo, e o Botafogo em reta final de Campeonato Brasileiro, brigando pelo título, vai enfrentar o Criciúma, que está bem confortável ali na metade da tabela. Existem chances de rebaixamento, mas são mínimas. Eu acredito que o Botafogo vença essa partida e vença com facilidade, beleza? Essa é a minha dica de aposta que eu deixo para vocês. Se ainda não me segue no Instagram, entra lá, seja freitas underline. Se ainda não está no grupo do WhatsApp, entra agora, é totalmente gratuito, o grupo do Telegram também. Se ainda não tem conta no Aposta Ganha, se cadastra agora para você receber o bônus e apostar com as melhores outras, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal.